E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vim trazer para vocês um tutorial um pouco diferente É como criar um site sem você saber programar, sem você saber fazer nada do tipo ou sem usar nenhum programa Eu estou falando aqui do Wix, um sistema bem bacana para você criar sites Quando você entra aqui já tem logo de cara, crie seu site, fácil de personalizar, sem programação E milhares, milhões na verdade, de usuários estão usando esse sistema O legal é que ele tem vários templates bem profissionais e os sites, no caso os templates, se adaptam ao celular Então se você criar um site aqui no Wix e acessar esse mesmo site no seu celular ou tablet Você vai ver que o site é adaptado para a tela do celular ou tablet, então isso é bem interessante Aqui tem a página inicial mostrando alguns sites e templates e outras opções também Então vamos lá, como é que faz para criar um site aqui no Wix, você vem aqui e clica em entrar E você pode criar um usuário aqui de forma manual, vamos dizer assim Aqui ó, sou um novo usuário Ou você pode logar via Facebook ou Google Vou logar aqui, vou logar via Facebook, que eu já tinha criado uma conta Pronto Como eu já aloguei antes, ele não pediu para o Facebook liberar o acesso Se você logar pela primeira vez, você vai ver que o site vai solicitar para o Facebook o acesso Aí você clica em OK e pronto, simples assim Então tá aqui Eu já criei um site antes para fazer alguns testes e tal, para mostrar para vocês Então como é que faz? Você vem aqui no painel, vai ter aqui ó, o nome do seu usuário, você clica nele E embaixo vai ter, criar um novo site, você clica nele E aqui você vai escolher o tema desse site Aí você pode escolher por categoria, tem aqui ó, todas Tem também ó, negócios, serviços, música, entretenimento, loja virtual, blog, restaurante, design, blá 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 Vou pegar aqui, blog Vamos dizer que eu posso criar um blog Aqui ele vai mostrar os templates aqui de blog, tá Então deixa eu ver um template legal, ó, esse aqui é um template de games, blog de jogos Então eu escolher esse Tem aqui ó, ver, você pode ver o template antes para ver se você gosta ou não Para ter certeza se é isso que você quer Então tá aí, tá carregando aqui o template É tudo muito bem feito, tá Eu gostei bastante São layouts, são templates muito bem programados, muito bem feitos Então tá aqui, essa aqui é a versão para PC e tem aqui a versão para celular, como eu falei para vocês O site se adapta ao celular, ao tablet Então bem legal mesmo Aqui tem o menuzinho, ó Você clica nele aqui, abre o menuzinho Muito show Então ok, vou usar esse template aqui Eu clico em editar Dessa forma ele vai aplicar esse template No site que eu vou fazer, tá Então tá carregando o editor, tal, tal, tal Carregou Ok Então isso aqui é a linha de grade Recomendo que você não passe dessa linha Faça tudo dentro dessa linha Assim fica tudo muito bem alinhado E fica melhor, tá Fica essa dica aí O legal é que você pode personalizar qualquer coisa aqui Então por exemplo, eu posso clicar aqui ó E eu posso personalizar essa imagem Tem várias opções para ela Eu posso clicar aqui no botão Posso personalizar o botão Diminuir o botão Aumentar o botão Eu recomendo que não mexa nisso Porque já tá padronizado Já vem aqui com o tamanho padrão Mas se você quiser mudar outra coisa Que nem o texto que tá dentro Em vez de nisso, colocar home Você pode mudar tudo Aqui o logo Você pode colocar o seu logo É só clicar aqui em editar texto Ou vir aqui em adicionar E clicar aqui ó Imagem Assim você pode importar o seu logo E colocar no lugar aqui desse logo Antes você apaga ele Vem aqui em excluir E depois clicar aqui em imagem Para adicionar a sua imagem O seu logo Então basicamente você pode editar qualquer coisa aqui Então eu não vou ficar enrolando muito aqui Como eu falei Você pode editar E isso é muito legal E aqui do lado tem os menus Que é bem interessante Páginas Aqui você cria todas as páginas do site No caso esse site só veio com duas A início E a página aqui em enviar Não sei Deve ser uma página aí para enviar Algum formulário Ou sei lá Não importa O importante é que você pode criar novas páginas Então você vem aqui ó Disse no ar página Aí você pode criar uma página lá de Sobre Uma página Sei lá Tipo blog Com notícias Várias coisas Aqui do lado tem design Você pode mudar O design aqui do layout Background Em vez desse fundo aqui preto Você pode colocar uma outra imagem Você pode mudar as cores do layout Em vez desse azul Vermelho Você coloca outras cores Fontes Pode mudar as fontes também Em vez dessa fonte que está aqui Padrão Você coloca uma fonte que você quiser Aqui adicionar Você pode adicionar texto Imagem Galeria Desde fotos Mídia Por exemplo Deve ser vídeo Ou imagens com som Eu não testei isso aqui Mas deve ser isso Provavelmente Formas e linhas Isso que é legal Para você fazer aqui Menus Ou fazer um rodapé E tal Botões e menus Tipo isso aqui Elementos do blog Loja virtual Você também pode fazer uma loja virtual aqui Mas já é algo mais avançado Então eu não vou mexer com isso agora Redes sociais Tipo isso aqui Para a pessoa seguir você Deixa eu clicar aqui Tem mais coisas também Curtir o Facebook Você pode colocar um like aqui Botão de like Para a pessoa curtir a sua página Compartilhar no Facebook O post Compartilhar no Twitter Então cara Muito completo mesmo Esse sistema aqui do Wix Muito bom mesmo Aqui apps Isso aqui é legal também Formulário de contato Então se você quiser Colocar um formulário de contato Do seu canal Assinatura de e-mail Para a pessoa receber os posts Do seu site Google Maps Flash Botão no Paypal Para a pessoa Doar um dinheiro para você Para você poder vender Alguma coisa no site Botão de Skype Para a pessoa poder ligar para você Botão de login Cara Muito legal mesmo Estou gostando bastante Desse Wix E tem aqui também Wix App Market Que são os aplicativos Do Wix Para o seu site Então são várias opções Por exemplo Você pode colocar aqui Opção de comentários O que mais que tem aqui Opção de busca Chat Para você fazer um atendimento Online No site Então legal isso também Aqui embaixo tem Configurações Endereço do site Que lhe mostra o endereço Do seu site SEO Isso aqui é legal Para a pessoa Encontrar o seu site Ou blog no Google Configurações de redes sociais Estatísticas Isso aqui tem que Fazer upgrade Da conta E favicon Isso aqui também Tem que fazer upgrade Como é que faz Para você Configurar aqui O endereço Do seu site Ou blog Você vem aqui E clica em Wix E aqui Nomeie E salve Seu site Você clica aqui E aqui você escolhe O nome do seu site Por exemplo Tecnologia Não vai dar Para que eu criei antes Então vou ver Leo Tecnologia Assim dá Então salvar agora Pronto Agora meu site Chama Wix Blá 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 Barra Leo tecnologia Simples assim E o legal É que você pode usar Um domínio próprio Aqui no Wix Então está aqui Você pode conectar Um domínio Ao seu site Wix Fazendo upgrade Para o plano premium Então você pode fazer Um site aqui No Wix De boa E daí você pode usar Um domínio próprio Tipo No caso eu tenho Um domínio próprio Que é tecnologia.combo.br Você pode usar Um domínio desse estilo Mudando para o plano premium Então vou clicar Aqui em Sibaba Mais Para ver como é que é Então tem aqui os planos Tem o combo Tem o connect Tem o plano aqui Ilimitado Não está caro Mas também não está barato Está R$21 Se você for pegar uma hospedagem Em qualquer site Eles vão comprar isso aqui Mais ou menos Por mês Então aqui você já tem Hospedagem E já tem o sistema Para criar o site Então eu achei legal Então aqui ó Largura de banda Ilimitado Ou seja Não importa quantos acessos O seu site tiver Você vai pagar Você vai pagar esse valor aqui Apenas 10 GB de armazenamento Que é bastante coisa Você pode conectar O seu domínio Como eu falei antes Então contratando aqui Um plano premium Você pode colocar Um domínio próprio Então isso aqui é legal Eles aceitam aqui Cartão de crédito Eu acho que é só isso Que eles aceitam Não tem outra opção Mas enfim Isso aqui é mais Para quem quer usar O domínio próprio Se você não quer usar O domínio próprio Nem esquente a cabeça É só usar o plano aqui grátis Que funciona muito bem Então é isso Isso aqui é só um vídeo Para explicar por cima O que eu achei Desse sistema Como ele funciona Mais ou menos A partir daí É só você acessar E ir funcionando em tudo Rapidinho você aprende Rapidinho você coloca O seu site no ar Então é isso Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Se você é um youtuber Vale a pena conhecer A Networks Solares Eles oferecem um contrato Em português Um suporte Em português Também E um pagamento mínimo De um dólar Ou seja Seu canal fez apenas Um dólar Naquele mês No outro mês Você recebe Esse um dólar Quem quiser mais informações O link Está na descrição O que vocês são